Vamos, vamos, vamos! Bora, Correta! Me esperem lá, né? Uhul! Uhul! Essa mulherada é correta! Bora! Aí, gurinha! Show! Uhul! A gente tá achando que ela tá louca! É só um pouquinho! É só um pouquinho, né? Bandinha! Bora, bora! Aí, aí, lá! Uhul! Toda louca! Bandinha! Bandinha! Vamos, Dezzy! Bora, Dezzy! É a lista da assessoria! Uhul! É, campeão! Bora! Show! Vamos! Bora, gurinha! Falta pouco, bora! Bora, bora! Bota metade ainda! Hahaha! Vamos lá, Correta! Assessoria aqui, fotos, vídeos, motivação! Uhul! Bora, Jandir! Bora, bora! Uhul! Uhul! Bora, bora! Bora, bora! Vou fazer marketing! Bora, gurinha! Uhul! Uhul! Só curtir minha página! Só curtir minha página! Bora, vamos lá! Bora! Bora! Não sei não, não estou a ser pra quem! Bora! Bora! Só vai dar nós! É nós, nós! Uhul! Ritmo médio, sete minutos! Bora! Isso aí, isso aí! Uhul! Bora, gurinha! Só vai! E agora? Acabou a torcida! É só nós! Hahaha! Ai! Vou tomar uma água! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Uhul! Vai mais um, cara! Vai mais um! Vai mais um! Nós pensávamos que nós éramos as últimas! Não, está abrindo mais uma última! Ai, eu não chego a última! Eu chego a última! Eu chego a última! Uhul! Vamos, amiga! Bora! Uhul! O que eu estou fazendo aqui? Fim! 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 Fim!